aham vende uma banda mas tem que vender a outra aham ai o vinho que fica com a outra não vai ficar mais aham aham a cabana eu matou o outro ali que eu vendi no cabelo ah é? melu eu matei dois semanas, semana passada agora eu vou matar mais um vem cara, eu sei que eu quero melu, melu melu, melu calma ai depois eu sei está tarde já estranhando o horário é é porque hoje o compadre começou mais tarde para eu poder filmar o dia está clareando tarde seis horas, seis e dez agora são seis e dezessete já agora está bom para filmar amanhã eu não devo vir também não é, eu vou vim vim no sábado já está bom demais faz muito vídeo é eu vi seu irmão lá no banco ah ele falou comigo na prefeitura ele falou comigo rapaz eu fui lá na prefeitura vendo agora no IPTU coisa e tal e vinha que eu vi lá o Jumar Pipoca é a esposa dele vou ver se engorda um cutiquinho né o Jumar Pipoca tudo www.youtube.vix.br todo dia vídeo novo em pelo menos um dos canais inscreva-se em todos e clica no sininho de todos para saber qual será que vai ter vídeo novo curte, comente, compartilhe e dá uma força com os patrocinadores valeu galera tirou o leite da rosa branca e agora está tirando da meia lua as duas vacas com cria mais nova está no total de quantas vacas agora, pipoca? 22 é sempre essa média, né? 23, 22 quando cai, cai para 18, 19 mas apartou mais alguma ou nada? não eu tirei 3 bezerra daí, né? ah é as 3 que você levou lá meia bonita, serenata e montanha bonita, serenata e montanha amém Amém. 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 Você vem com o escurinho, né, compadre? Eu levanto com a escurinha. Levanta com a escurinha? É, compadre. Você não é mole, não. Ai, ai. Será que é ele? Será que é ele? Ah, tá vindo mais tarde também, né? É ele mesmo. Eu tô junto aqui no meu quarto. Amém. Amém. O John Remella. É o John Remella. É o John Remella. Normalmente com o pior aqui, ele não tinha passando até não. Senão, acho que eu tava ali passando do lado de casa. Aham. Eu levantei pra cá. Não era segura aí. É, aí. Aham. 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 Agora é a vez da aeronata. A aeronata. Vai soltar o leitinho pro pipoca. E pra bezerra sai cachorro. Pra bezerra dar também. Cachorro doido, hein? Aí acabou que eu vim olhando pra ver se eu via o Afonso Cláudio. Aham. Eu vim olhando pra ver se eu via o Afonso Cláudio pra dar carona. Aham. Aí quando vai chegando ali na sede do Saúl. Você sabe aonde ali, né? O índio. Eu não sabia nem que era o índio, não. Aham. Eu parei. Aí fui ver o índio. Aí deu uma carona pro índio. Até no período. Ô... Serrinha do olho. Mas eu vou desocupar o chiqueiro lá Maravilha aí você já deixou o bicho entubado né já deixou a cachaça entubada Ah não aí ela vai pode empenar né Lá em casa também os meninos botaram a tela na porta do canil rapaz o cachorro não rasgou que tem tudo no dente O bicho terrível Mas eu vou fazer tô ali com os pauzinhos já cortados ali Uhum Vou mandar furar aí pra não fazer os cortantes De vela Uhum Isso aí eu mesmo faço né Uhum É só vantagem que você mesmo faz É só procurar os batentes Uhum Frutira, frutira, frutira Frutira, frutira, frutira Frutira, 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 frutira Frutira, frutira Frutira, frutira Tudo errado meu mano É chumbado e azul sem vizinho Ha 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 Tá bom pega frutira pra mim Frutira Ué Cadê esse jovem meu Frutira, 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 frutira Frutira, 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 frutira Frutira Agora é a vez da frutira Agora é a vez da frutira Agora é a vez da frutira Não sei como é que o índio não veio pra cá com você É Ele falou assim que a Perguntei, você tira leite também? Ele falou, tiro, judeu de pipoca lá um dia desse Você tirou de seis vacas aqui É Eu falei com ele assim É não, teve um sábado aí atrasado aí Que ele falou que você Até ia lá ajudar ele Mas esse não apareceu Aí Ele tava ali no pretinho Levando dois big vazio Deve ser pra encher né, de leite E Diz ele que ia puxar leite com o pretinho A menina gosta dessas coisas, andar de caminhão Quando nós éramos meninos também nós gostávamos Gostávamos de andar de caminhão Só que é um perigo não é nada né Ah Pois é Responsabilidade né É não, é complicado É quando o curral aqui Vim tirar o leite aqui A gente tem que ficar muito pegado Porque machucar aqui Pois é Uma vaca pise no pé ou então Sei lá É um cois É um cois É perigoso Perigoso É complicado Menino novo né Tem um outro menino lá no Caliço Que um dia lá Ele tava vindo Ele ajudando a tirar leite Aí apareceu um negócio No peito das vacas Doença de vaca Ah Você já falou uma vez comigo Que dava umas borboas no dedo da Recife Ficava até roxo Nosso pai Aí tinha que tomar antibiótico Pra poder sarar Eu sei que ele pegou aquele negócio Aí eu Assim Ninguém falou nada Mas aí eu paguei o remédio dele todinho Ah Sim Falei com a mãe Pois é que eu vou pagar o remédio dele Aí comprou o remédio lá Eu paguei pra ele Pegou lá no meu curral né Ficava Te ajudando né É É complicado né Aí galera Não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.com 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 Como que é que você tá com o peitão cheio A Kumadi A Kumadi tá num mau alho tu Kumadi Que que desgrama é essa Eu só pôr um bafo aqui na minha cara Deixar a Kumadi falar primeiro Depois eu falo né Quando um burro fala O outro baixa a orelha Nossa Kumadi Derra pra lá Tá com o peito muito cheio por isso é o peito cheio www.youtube.vix.br clica no sininho para ativar as notificações todo dia vídeo novo para vocês em pelo menos um canal em pelo menos um dos canais dona ramadinha, dona ramadinha só está nervosa é assim mesmo? não, é a serigada é a serigada curte, comente, compartilhe interaja com os nossos patrocinadores até o próximo vídeo tirando o leite da chumbada tchau, obrigado e aí e aí e aí